Os 7 melhores gráficos, uma série aqui do canal Games as Antigas, onde eu trago jogos que consideram ter os melhores gráficos dos consoles. E hoje chegou a vez dos 7 melhores gráficos do Super Nintendo. E no vídeo de hoje eu vou contar com a ajuda do meu grande amigo Guilherme, do canal Solid Reviews. Então se apresenta aí Guilherme. Olá galera, beleza? Aqui é o Solid, do canal Solid Reviews. E hoje eu estou aqui na missão de ajudar o meu amigo Daniel a apresentar essa lista marota pra vocês, beleza? Então não vamos perder nenhum tempo e bora lá. Stun Race FX foi desenvolvido pela Nintendo em conjunto com a Agnes Software. E esse era pra ser mais um jogo de corrida como tantos outros, num fossem seus gráficos revolucionários e inacreditáveis para um console de 16 bits. Esse game possui gráficos poligonais surreais pra época. E pra conseguir produzir este efeito, ele fez uso da primeira versão do chip FX, usado para gerar polígonos em tempo real. Eu gosto muito da abertura do jogo e nela podemos ver gráficos belíssimos com efeitos impressionantes muito próximos ao que vimos na geração de 32 bits. Quando o jogo começa, o que já chama muita atenção é a perfeição de tudo. Os carros são grandes e bem detalhados. Mas o que mais me impressiona nesse jogo são os gráficos dos cenários e das pistas, onde vamos ver muitos objetos surgindo na tela e a sensação de velocidade é perfeita. Falar de gráficos de Super Nintendo e não lembrar que Star Fox é quase impossível. Esse jogo é revolucionário, foi lançado em 1993 e trouxe gráficos inimagináveis até então. A ideia dos produtores era chocar todo mundo, e isso já aconteceu com essa abertura épica. Nela a câmera tem um túnel 3D e vamos acompanhando as naves. E como essa parte é linda demais, Daniel, coloca aí pro pessoal ver, mano. É linda demais essa parte. Essa abertura é top demais, né? A gameplay é outro show com tudo incrivelmente bem feito. Nossa nave é muito bem desenhada e acho impressionante toda a ação frenética do jogo. Star Fox, sem dúvida, é um dos melhores jogos do Super Nintendo e sem dúvida está entre os melhores gráficos do console. Em 1995 chegava o tão esperado Super Mario World 2 e Yoshi Island, e o que a Nintendo trouxe foi um jogo que beira a perfeição. O game possui lindos gráficos feitos à mão, e este efeito ficou como se tudo fosse pintado de lápis de cor ou giz de cera, e o que eu posso dizer é que seus gráficos ficaram lindos demais. O cartucho conta com a ajuda do chip FX2, usado para fazer efeitos de escala e rotação mais avançados, fazendo com que os jogadores ficassem de boca aberta. Eu amo os gráficos das fases, com tudo muito bem detalhado, e lembro o quanto fiquei impressionado em jogar esse jogo na época. Super Mario World 2 é sem dúvidas um jogo maravilhoso, que na minha opinião tem um dos melhores gráficos produzidos para o Super Nintendo. Super Mario World 2 foi lançado originalmente para os arcades em 1994, e nessa época a transição das gerações do 16-bits para o 32 era grande novidade. Porém o Nintendo 64, que na época era chamado de Ultra 64, já era bastante aguardado. Nesse período a Nintendo fez uma parceria com a Medium e a Rare, para o desenvolvimento de jogos arcade usando a tecnologia Project Reality, que seria usada no Nintendo 64. E foi dessa primeira leva de jogos a utilizar de tecnologia de 64-bits que surgiu o Killer Instinct. Tá, o jogo foi lançado, o sucesso foi instantâneo, mas quando foi informado que ele seria lançado para o Super Nintendo, muitos se confiaram, porque era bem difícil acreditar que esses gráficos ficariam ao menos parecidos com o que era mostrado nos arcades. Mas quando o jogo efetivamente chegou, a surpresa foi muito boa, porque o jogo ficou incrivelmente bem feito. Os produtores da versão do Super Nintendo utilizaram todo o poder de processamento do console e o auxílio do Mode 7. Para seguir renderizados de personagens e reproduzir gráficos pré-renderizados, através de visuais pseudo-3D, preservando a identidade visual do jogo original e proporcionando uma experiência visual muito acima da média na época. Quando o Mario RPG foi lançado, algo que chamou muito a atenção foram seus gráficos absurdamente bem feitos, com qualidade que somente seria visto na próxima geração de consoles. Esse jogo Apple surgiu da parceria entre a Nintendo e a Square, e o que eles fizeram foi algo espetacular. O jogo utiliza gráficos pré-renderizados, gerado por poderosas estações gráficas, e o resultado era uma visão isométrica, dando a sensação de jogabilidade em 3D. Para ajudar nesse processo, o jogo faz uso dos incríveis efeitos nativos do console, e também recebe o auxílio do chip SA-1. Uma coisa é certa, não importa se o jogador gosta ou não gosta de jogos RPG, o fato é que os gráficos de Mario RPG são incrivelmente bem feitos, e a meu ver tem que estar entre os melhores do console. Muito parecido com o que eu falei de Killer Instinct aconteceu com o Grand Street Fighter Zero 2, e o problema era portar esse jogo perfeito e pesadíssimo para o Super Nintendo. Obviamente a notícia do lançamento desse game para os 16-bits da Nintendo causou euforia e desconfiança, porque muitos achavam que não seria possível o jogo ficar nem parecido com o dos arcades. Porém, mais uma vez a Nintendo nos surpreendeu e nos presenteou com uma verdadeira obra-prima. Street Fighter Alpha 2 mostrou todo o potencial gráfico que o Super Nintendo poderia produzir, pois apesar de achar esperada a queda de qualidade em relação aos arcades, o jogo manteve toda a essência do jogo original. Os gráficos são maravilhosos, com personagens grandes e bem feitos, e praticamente todos os detalhes do cenário estavam ali. A meu ver, Street Fighter Alpha 2 para o Super Nintendo tem gráficos muito acima do que vimos no console na época, e é na minha opinião o segundo melhor gráfico feito para o Super Nintendo. E chegou a hora do grande campeão, o jogo que considero ter os melhores gráficos feitos para o Super Nintendo. E eu estou falando do espetacular Donkey Kong. Eu vou colocar em primeiro lugar não apenas um jogo, mas sim a trilogia Donkey Kong, que para mim tem gráficos praticamente iguais, mas como falar dos três jogos ficaria algo muito longo, eu vou destacar o primeiro jogo da franquia. Lançado em 1994 pela Rare, Donkey Kong maravilhou o mundo dos games com seus gráficos muito realistas e jamais vistos em um console de 16 bits. O jogo foi um verdadeiro divisor de águas em seu lançamento, pois tinham gráficos tão bons que superavam muitos jogos de consoles mais avançados de 32 bits. Seus gráficos utilizavam a tecla ACM, Advanced Computer Modeling, onde era possível colocar mais detalhes e animações em pouca quantidade de memória. O jogo utilizava gráficos pré-renderizados gerados nos computadores da Silicon Graphics, os mesmos responsáveis por gerar os dinossauros do filme Jurassic Park e os efeitos do estrenado do futuro 2, e tudo isso sem chips adicionais. Eu considero Donkey Kong Country um daqueles jogos que envelheceram muito bem, porque seus gráficos eram surreais para a época e continuam lindos ainda hoje em dia. Os personagens são incrivelmente bem feitos e com uma movimentação realista nunca vista até aquele momento. Também acho que os inimigos e outros personagens do jogo são igualmente bem feitos. Os cenários do jogo são mais um show à parte. Os efeitos gráficos de todos os cenários são maravilhosos e pode destacar alguns momentos do game. Acho impressionante a primeira fase, onde estamos em uma floresta perfeita e surgem borboletas ao nosso redor deixando tudo mais bonito. Os efeitos de transição do tempo também são belíssimos, como nas fases em que o clima está bem fechado e chovendo, e ao chegarmos no final o tempo abre mostrando um belo efeito. Outro momento épico é na fase da neve, onde o clima vai fechando e surgindo cada vez mais neve. A fase dos cristais é outro momento surreal do jogo, contudo inacreditavelmente bem feito. Para finalizar vou falar das fases da água, e algo que é engraçado é que muitos jogadores, e eu me incluo nisso, odeiam as fases da água nos jogos. Mas em Donkey Kong elas são ótimas, com personagens nadando suavemente no oceano, e eu acho tudo nessa fase bem feito demais. A trilogia Donkey Kong foi um marco na história dos games, e é na minha opinião o melhor gráfico produzido para o Super Nintendo. É, obviamente escolher somente 7 gráficos do Super Nintendo é dificílimo, então vou trazer alguns jogos com menções honrosas. A análise dos jogos que você for mais devemos fazer. A análise dos jogos que eu nunca vou trazer. A análise dos jogos que você for mais ou menos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí pessoal, agradeço demais por ter assistido o vídeo e eu gostaria novamente de convidá-los a conhecer o canal Solid Reviews e eu garanto que vocês vão curtir porque o canal do Guilherme é top demais. Então obrigado de verdade por acompanhar o canal, forte abraço e até a próxima.